Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas? Tão suave? Então pessoal, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando este item aqui de graça, entendeu? Aqui no Roblox, deste novo evento aqui. Esse evento é um evento novo galera, evento de bicicleta BMX. O link do mapa vai estar na descrição pra vocês, se você estiver no celular escreve esse nome assim ó, certinho, na barra de pesquisa do Roblox e você vai conseguir achar esse mapa. Esse mapa galera, tem muitos itens, tá? São mais de 4 itens de graça deste evento. Vou mostrar tudo pra vocês, eu já gravei, tá tudo no canal, já gravei como é que pega essa asa, tá no canal, já expliquei certinho. Gravei também como é que pega esta cabeça de leão aqui, muito fácil de pegar. Gravei também como é que pega essa bolsa e também gravei como é que pega esta asa ou jackpack, como vocês quiserem chamar. Tudo deste evento aqui da BMX, entendeu? E agora é este item aqui galera, e pra pegar ele é muito fácil. Você precisa completar os 3 minigames, entendeu? Acho que é todos os minigames em 90 segundos galera, você precisa ganhar este emblema aqui ó, complete o parkour em 90 segundos né. Aparentemente é só a gente completar esse parkour aqui ó, tem aquele BMX, eu já fiz 90 e tem esse aqui também. E tem esse aqui o parkour, vamos fazer o primeiro parkour pra ver se a gente vai ganhar tá? Então eu vou estar vendo aqui em parkour, a gente tem que tentar fazer em 90 segundos. O meu tempo máximo foi 1 e 30 ali, então eu vou fazer aqui ó, e tentar fazer em 90 segundos ou menos galera. Corre mano, só corre véi. Corre porque a gente tem que fazer muito rápido esse minigame, como eu já fiz né, tipo, já tem uma base de como é que é os locais que eu tenho que ir né véi. Então eu vou fazer muito mais rápido aqui, sem perca de tempo. Então vamos ver se eu consigo em 90 segundos completar esse negócio né. Cuidado pra tu não cair véi, porque nossa vai demorar muito ó, já teleportei pra cá e vamos lá véi. Já tô em 25 segundos, vocês podem ver que é muito rápido véi. O cara tem que ser muito ligeiro véi. Nossa, eu tô com um negócio ali de uma chuteira, um sapato que pula pra ver se me ajuda. Mas vamos ver né véi, 40 segundos, ah não! Ah véi, vou ter que refazer mano, caiu já era véi. Caiu já era mano, perdi muito tempo, não vou conseguir fazer mano. Nossa, tem que refazer maluco. 50 segundos já é segundo mano, nossa, mas é muito rápido. Vai, vai, dá tempo, dá tempo. Quem confia, a gente tá um. Ai, ah não, dá tempo não véi, já deu um minuto. Nossa galera, é muito difícil, essa aqui era a última parte ó. Nossa, mas eu vou tentar fazer de novo aqui véi. Ah, tem que pegar pela esquerda. E é isso. Aqui pegar de esquerda de novo. Hum, já entendi, agora eu decorei de novo. Decorei aqui, eu vou fazer de novo. Aqui não pula né, desce já assim. Oxê, nossa morri mano, nossa senhora, mas é ruindade véi. Não, eu vou pausar aqui mano, eu vou tentar completar véi. Tem que completar em 90 segundos mano, nossa tem que ser muito rápido. Vamos lá, agora vai. Agora vai, confia mano, confia. Confia que agora vai véi. Já entendi como é que vai, como é que funciona. Olha, olha, olha. Cê é louco, só vai. Só vai, agora vai. Pega a direita. Tentar falar menos né, pra ver se eu me concentro mais. Putz grila mano, nossa, mas eu fui muito... Nossa, pelo amor de Deus véi. Nossa, mas é ruindade. Finalmente, finalmente véi. Nossa senhora, depois de muito tempo eu tentei mais de 10 vezes. Tá de sacanagem, que negócio chatinho de fazer véi. Mano, já tá ficando com raiva mano. Beleza, consegui, tá certo? Basicamente, completo o parkour em menos de 90 segundos. É só isso que você tem que fazer, só isso. Vou dar uma F5 aqui e é isso. Ganhei o item, no caso ganhei o emblema e agora ganhei o item. É só isso que você tem que fazer véi. Fazer esse minigame aqui do parkour em menos de 90 segundos. Beleza, eu fiz 1 em 32, mas eu consegui. Entendeu? O que importa é isso, véi. Consegui, você vai tentando aí até você conseguir. Essa é a forma. Meu Deus, que complicado véi. Agora só falta só isso aqui. Entendeu? Falta só esse emblema aqui, que até agora ainda não dá pra pegar, não dá pra fazer. E é isso. Entendeu? Até agora galera, são 1, 2, 3, 4, 5 itens de graça deste evento. Da BMX. 5 itens, véi. 5 itens. Tudo de graça. Eu já gravei como é que pega. Tá tudinho aí no canal, véi. Deixa eu ver. Esse aqui que foi agora, né? Já ensinei. Deixa eu ver isso aqui. Essa asa também já foi. Já ensinei. Deixa eu ver isso aqui. Cabeça do leão. Também já ensinei. E esse daqui também eu já ensinei, que é essa bolsa. E também essa asa ou jackpack, como vocês quiserem chamar. Já ensinei. Tá tudo no canal, véi. Até a pessoa que já conseguiu também. E é isso. Beleza? Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Meu, difícil, mano. Mas eu espero que você consiga aí.